Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu fiquei observando a decepção que esse moleque fez ontem lá na posse dele em Brasília. Ô, meu filho, eu não já te falei. Pra quê? Antes de você tomar posse, eu fiz um vídeo, mandei pra você, vá devagar, com os pés no chão, com fé em Deus, que você chega lá, rapaz. Que decepção, que vergonha, rapaz. Por que você não pede a licença e vai tirar uns dois anos de estudo, principalmente sobre política, pra primeiro você entrar na política, hein? Porque isso é uma vergonha, meu filho, pra você, pra sua família, principalmente pro seu estado de Minas Gerais, pros seus eleitores, pro seu partido, rapaz. Como é que você fala umas besteiras dessas aí, rapaz? Você tá começando agora, você nem sabe, você não sabe nem botar um paletó, não sabe nem vestir um paletó ainda, rapaz. Você não sabe nem sentar numa cadeira de deputado, rapaz. Como é que você fala uma coisa dessa? Pelo amor de Deus, rapaz. Eu até admiro você, que é um cara novo, interessado, tudinho. Mas precisa saber. Não é ir no embalo desse veterano velho, com a data de validade vencida. Você, se fosse um político, se você tivesse cabeça, você ia de boa, ia de leve, tá por ali, acerando pelos aceros, até pelo menos aprender a vestir um paletó. Depois chegar na Câmara dos Deputados, saber conversar com o deputado. Você tá muito apavorado, meu filho. Você tá pensando que você, sozinho, vai fazer alguma coisa na Câmara dos Deputados, principalmente no Senado, que você nem é senador, rapaz. Rapaz, ali tem cobra veterana, rapaz. Agora chega esse mosquitinho querendo... Meu filho, pelo amor de Deus, rapaz. Isso é uma vergonha pra você. Me desculpa o desabafo. Eu fiquei muito chateado com você, rapaz. Você nunca vestiu um paletó? Você nunca foi em Brasília? Pelo amor de Deus, rapaz. Não vai no embalo desses bolsonaristas aí, não. Que sabe o que acontece? Eles tá tudo final de carreira sendo preso, outros perdendo o mandato. Bolsonaro não tem mais futuro, ninguém. E você acaba entrando nesse embalo, rapaz. Pelo amor de Deus. Vá pelo Lambu Santana aqui, que é veterano velho, e entende de política, viu? Vá por mim. Mas vá devagar. Em primeiro lugar, você agradecer a Deus todo dia por ter sido um deputado mais votado de Minas Gerais. Pra primeiro abrir sua boca pra falar besteira, rapaz. Entendeu? Desculpa o desabafo aí. Dá um like aí, compartilha. Compatilha e comenta. Pra receber mais informação desse deputadozinho. Eu gostaria muito que esse vídeo chegasse na mão desse deputado aí. Entendeu? Porque não é eu desejando mal a você. Que você é aquilo. Não. É porque você tá aí no embalo dos outros. Não vá no embalo dos outros. Porque aí só tem cobra. Só tem cobra criada. Aí você entra aí todo perdido, feito cachorro de mudança. Aí os outros dão uma tapinha. Faz isso, Nico. Faz isso, Nico. Veja que besteira, que negócio sem graça. Você foi ontem com aquelas pratinhas. É, aqui todo mundo, agora a gente quer guerra. Aqui não vai ter paz nem sossego. Pelo amor de Deus. Quem é você, meu filho? Pra falar uma coisa dessa, rapaz. Quem é você, rapaz? Onde você deveria dizer que queria que é paz e sossego, amor e alegria. Não você falar o contrário, rapaz. Pelo amor de Deus. Não faça isso. Valeu, gente? Dá um like aí, ativa o sininho, se inscreve no canal. E segue o Lambo Santana. Que eu vou ficar na cola desse deputadozinho. Não é eu querendo o mal dele. É orientando como é que se faz pra chegar em Brasília com um deputado federal. Mais lotado de Minas Gerais. Ok? Estamos juntos. Uai, seu app de vídeos curtos.